Estamos aqui com o primeiro episódio de Pirata. Eu tô aqui com o Maicon, que vai ser um capitão, e eu vou ser o outro capitão. A gente vai batalhar aqui agora pra decidir quem que vai estar no nosso time. Maicon, se eu ganhar, eu posso escolher uma pessoa, depois é você. E assim a gente vai fazer na ordem, demorou? Tá, mas você acha que você vai ganhar já? Não, então, filhão. Vamos decidir isso agora. Pega os seus itens. Parça, só olha a contenção da asa ali, mano. Que asa, mano? Olha a minha asa nas minhas costas. Olha como eu já tenho muito mais status. Tem uma borboleta? Mano, calma aí, só se liga aqui. Borboleta? Beleza, parça. Fala isso na minha cara, agora eu tô combinando. Eu tô combinando. É a borboleta? Ó, a gente fala de mim, eu sou uma mecha. Sou mecha. Alguém conta, hein, gente. Alguém conta, por favor. Inê, conta. Vai. Um, dois, três, e falendo! Ah, ele vai comer maçãzinha já, então? Opa, opa. Opa, filhão. Tomou o duela aqui, hein. Eita. Nossa, moça. Eita, eita. Moça. Que isso, mano? Moça, eu abri mão sem querer, que? Isso mesmo. Que isso? Gasta suas maçãs. Venha. Cadê você? Perdi. Que? Moça, agora ferrou. O que isso? Ah, maicola. Vai lá, maicola. Escolhe o primeiro. Parça, deixa eu analisar aqui os participantes. Deixa eu ver. Quem que vai ser o seu marujo? Temos aqui, Kaique, Magiones, Otaku, Leitonzito e o Fedorendo. Parça, decisão difícil. É decisão difícil, né? Mas eu vou escolher o Leitonzitos. Leitonzitos. O Leitonzitos? Escolhi o Leitonzitos para o meu time. Nossa, beleza, então. O primeiro. Sky, você vem comigo, filhão. Você vem comigo. Agora, segundo duelo? Segundo duelo, vou decidir quem vai ficar. Conta, conta, Mafu. Vai, um, dois, três e valendo. Trave que eu ainda tenho uma maçã. Nossa, ele não pega lava. Cobado. Isso, 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 aqui, ele desviou de mim. Não é possível. Não pode ser. Cadê, cadê? Combo do Jiraya. Combo do Jiraya. Não vai, mano. Cobadaço. Ele tinha uma maçãzinha ainda. Eu tinha guardado uma ainda. Boa. Escolhe aí quem que vai ser o seu time agora. Você primeiro. Deixa eu analisar. Temos aqui, Mafu and Portuga. Vamos ver. Nossa, decisão difícil agora, hein, Edu? E temos lá, também tem o Kaique, verdade. Calma. Eu vou escolher. Neste exato momento. Eu escolho. Meu Deus, eu não sei. Eu estou em pressão. Edu, eu deixo pra você essa escolha. Escolha. Não, não. Você ganhou, você tem que escolher primeiro. Só vê isso. Não, mano, eu não sei. Eu tô... Nossa, é porque cada um tem uma qualidade. Mas cada um tem uma burrice extrema. O Portuga é ruim no PVP. O Inê compensa. Só que o Inê não escuta. O Portuga até escuta. Só que eu não sei. É, realmente. É uma decisão difícil. Inê, Inê, deixa eu conversar com você primeiro. Caso você entre no meu time, você promete escutar o Grã-Mestre e seguir a Cal para ser vitorioso? Capitão. O Capitão? Mestre não, Capitão. Responda. Que decisão difícil, hein? Não, você tem que só me obedecer. Em tudo que você falar? Não, tipo a Cal, Cal que eu der, não. A Cal na hora que eu der. Por exemplo, se eu der a Cal do duelo e tal, você tem que seguir, entendeu? E a gente vai contra o do Coff, certo? Exato. É óbvio que sim. Então demorou, Parcho. Eu escolhi o Inê. Demorou, então. O Portuga vem comigo. Ficou agora o Kaique, mano. O Kaique ficou de reserva. A gente vai ter que explicar pro Kaique por que ele ficou de reserva. Mas só amanhã. Então, Kaique, siga seu curso. Faça as coisas. Como se você estivesse em algum time. Depois, algum time vai te chamar. A gente não sabe qual, mas algum time vai te chamar, entendeu? Você vai entender o motivo depois. Então ficou assim. Time, eu, Sky e Portuga, certo? Maicon, Inê e João. Pronto. Ficou agora desse jeito. Capitão Maicon. Capitão Edu. Vou explicar agora como que funciona. Gente, cada um do time vai ter um coração daquele de obsidia. Em volta do coração, a gente vai ter que construir o navio. Porque o navio vai ser a casa de todo mundo. Lá a gente vai construir, guardar baú, tudo. E na guerra final, a gente vai atacar o navio e atacar o coração. Quem perdeu o coração, o que acontece quando perde o coração? Quando destrói o coração? Borre. E o time é eliminado. A gente vai ter que, então, seguir nosso rumo, pegar as coisas, construir coisas, fazer itens, entrar em dimensão, treinar sua classe. Porque aqui a gente vai ter classe e a gente vai ter poderes, skills e tudo mais. E depois a gente vai se enfrentar na guerra final. Eu acho que não tem mais nada pra gente falar, né? E fazer a coisa certa. Então vamos lá. Bora lá, meus queridos marujos. A gente vai começar, então, aqui a proteger já nosso coração. Primeiro que a gente vai precisar, cara, de bloco. Muito bloco. E os recursos principais, que são iron e tal, carvão, essas coisas. Então vamos designar as tarefas aqui. Inê, você vai ser responsável por pegar blocos. Você vai atrás de blocos lá nas árvores e tal. Você vai pegar bastante bloco de madeira, muito mesmo. Quando eu falo muito, é tipo muito. E depois que você pegar muito mesmo, tipo muito bloco, você vai atrás de mais iron e tal. Aí você ajuda o João. O João já começa achando o iron direto, tá ligado? Ele já vai atrás de iron logo na seca. E eu vou ajudar vocês nos dois. Eu vou tentar pegar o máximo de bloco e o máximo de iron que eu conseguir. Então a gente vai... Nosso objetivo é se equipar com armadura simples e normal no começo. E depois pegar bloco pra começar já a proteger o nosso coração. E fazer uma ponte até aqui pra ficar mais fácil. Então é só isso, cara. Vamos lá, bora lá. Ótimo. Não, calma, mas eu tenho uma pergunta. Só fala, só fala. Como é que eu te amo? Como é que eu te amo de pirata? Capitão. Não, capitão. É o seguinte, capitão. E nossa classe? Cara, então. Primeiramente, eu preciso estudar uma classe. Qual? Primeira. Aperta aí, Ney. Olha aí. Quais as classes que você acha mais legal, cara? Aqui tem Champion, Rogue. Eu acho mais dora Necromancer. Que é tipo morto, sei lá, morto vivo. E você, João? Eu gosto de ser mago. Mas eu acho que mago não vai ajudar em nada. Tá, então basicamente... É, Necromancer é tipo um mago morto. É, tipo isso. Então, Necromancer spawna as coisas, não é, Ney? Spawna mob, essas paradas assim. Então, eu sou o Rogue. Então, o que o Rogue tem? É agilidade e tipo, muita vida. Então, basicamente, eu vou ter facilidade em entrar na base dos caras, invadir e destruir. Entendeu? Mas a gente precisa do quê? A gente precisa de um cara pra curar e um cara pra tancar. Se você conseguir realmente jogar bem com esse Necromancer, a gente pode deixar você com o Necromancer e o João vai com o mago ou o Priest, que é tipo pra dar o suporte pra você. Você joga de suporte, João? Tranquilo? Jogo, jogo, jogo. Eu prefiro suporte. Tá, então, você joga de Maig ou Priest, aí a gente tem que ver qual dos dois se encaixa melhor. Mas eu acredito que o Priest vai ser melhor pro Inê, porque você vai curar ele. Só que aqui tá, Enê, o Priest se encaixaria bem com o Champion, porque o Champion tem muito ataque e muita defesa e muita vida. Então, tipo, se você perder vida, o João te cura, entendeu? Então, além de você cuidar da base, o João consegue te curar. Só que aqui tá, a gente tem várias hipóteses. Tem o Ranger também, que é de longa distância, que o João pode te dar o suporte. De longe ainda dá dano, tá ligado? Tem o Maige, que provavelmente deve congelar, atacar muito fogo, ou uma parada assim. Então, a gente tem que decidir, cara. Depois a gente decide isso, mais pra frente, porque a gente tem que estudar as classes que cada uma faz, porque eu não sei, tá ligado? Eu sei que a minha faz isso aqui. Eu fico invisível. Eu sei que a minha tá com isso aqui, ó. Olha que da hora. Deixa eu ver. Só não vai matar nós. Nossa Senhora. Ela faz isso aqui também, ó. Se liga. Meu Deus do céu. Cadê? Nossa, o cara se machuca. O cara se corta. A classe do cara é cortar. Ele mesmo, ele é... Ele vira emo. Nossa. Tá, mas vamos começar logo nossas tarefas. É isso aqui. Depois a gente estuda a classe e vê o que cada um vai fazer, mano. No próximo episódio, demorou? Fechado. Vamos lá, então. Bora lá pegar as paradas. Bom, pessoal. Já separamos aqui. Bora lá começar a pegar as paradas. Eu vou começar pegando bloco de madeira e tal, pra fazer as ferramentas iniciais. Depois eu vou indo atrás de iron e carvão, pedra, etc. E já vou começar construindo uma ponte para o nosso barquinho, cara. Pra ficar suave, né, mano? E a gente é o capitão e tal do nosso barco. A gente vai comandar basicamente uma... Um navio, né? É basicamente isso. E a gente vai ter classes de RPG pra escolher. Por exemplo, tem essas milhares de classes. Tem a Necromancer, Rogue, Champion, Ranger, Maig e Priest, cara. Então a gente vai escolher uma dessas classes. A gente vai ver qual é a mais da hora. Qual é a que se enquadra mais em um time. Pra ficar um time mais forte e um time mais ideal, né, mano? E eu vou jogar de Rogue. Tipo, eu já tenho uma classe pré-selecionada que é Rogue. E o Edu tem uma classe pré-selecionada que ele pegou Champion. Então simplesmente a gente não pode mudar, cara. Eu já tô com Rogue e ele com Champion e já era. Agora a gente tem que escolher o do nosso time. Pra ver o que vai se enquadrar melhor no time, entendeu? Então é basicamente isso. Bem simples, rápido e fácil. Deixa eu começar fazendo aqui uns bagulhos aqui. Eu já vou começar mandando aqui um machado de madeira. Pegar muita madeira, mano. Pra ficar de boa. Beleza. Deixa eu já pegar isso aqui de volta. E vou pegar essa madeira e ficar suave, né, mano? Aí como que a gente upa, cara? Basicamente tem como a gente upar a classe. Tá vendo aquela barrinha ali embaixo do 100? 20 de vida. 20.0 de vida eu tenho. E 100 de energia. Por quê? Energia. Porque a maioria... Por exemplo, a classe do Edu lá, Champion, usa Fúria. Então ele precisa bater pra ele poder usar as skills. Então é basicamente isso. A minha não. A minha eu tô com 100 aqui. Eu usei aqui, ó. Genera rápido por ser energia, sacou? Mas a dos caras. Por exemplo, algumas usam mana e algumas usam vida. No caso do Inei usa vida e algumas usam mana. Então é basicamente isso, cara. A do Inei usa... A do Jôme usa mana e a do Inei usa... Porque eles estavam lá agora. Mas aí que tá. Eu vou ver o que vai ser melhor para o time. E depois disso a gente vai notar e saber, né? E cara, o Rogue, ele tem uns ataques bem da hora e tal, mano. Ele tem alguns ataques que dão poison e tal. Igual o Rogue mesmo de RPG, tá ligado? Quando você vai pegar o Ladino barra Rogue de RPG. É a mesma coisa, cara. A mesma função da poison. Se infiltrar rápido. Matar rápido. Beleza, já tem um zumbi aqui já. Vamos matar esse zumbi. Vamos ver se ele vai dar um levelzinho pra nós. Já vamos pro level 2 na parada aqui. Explodiu um Creeper nas minhas costas, cara. Beleza, a gente já foi pro level 2. Mas não muda, acho que, porcaria nenhuma, né? A gente não vai ganhar nada demais. Vai dar na mesma bosta. A não ser que a gente ganhe mais vida, cara. A gente ganhou meio coração de vida. Eu não sabia disso. Vamos saber, mano. A gente ganhou metade de um coração de vida. Nice. Beleza. Ali tem açúcar, cara. Eu vou pegar aquele açúcar ali. Porque é um recurso natural básico. E açúcar pode ficar escasso. Ou não, né? Não sei. Mas bora lá pegar esse açúcar. Porque daí a gente já fica tranquilo em relação a isso. Caso precise algum dia. Não sei, né? Vai que futuramente eu tô necessitado de uma açuquinha. Então vai saber. Bora lá pegar ela aqui. Nice, meu parça. O que eu já preciso, mano? Agora que eu já tenho muita madeira. Eu posso começar a matar os mobs. Eu vou tentar matar esses creepers com machado mesmo. Pra ver se eu já pego um level legal. Pra ver se eu já libero alguma skill. Ou não, não. Eu não vou me arriscar não, né, velho? Eu vou melhor minerar suave. Deixa eu já achar um localzinho pra mim começar a minerar. Tá. Eu vou fazer o que aqui? Cadê a crafting table? Coloca aqui. Vamos pegar uma picareta de... Uma picareta de madeira normal. E tentar pegar umas pedras aqui. Pra gente ficar suave já, mano. O problema é achar pedra aqui, né? Provavelmente aqui embaixo tem... É. Aqui tem carvão, cara. Não tem pedra, mas tem carvão. Beleza. Tá bom, né, mano? Não é aquela coisa assim. Eu queria realmente mesmo. Era pedra. Só que não tá bom o carvão. Vamos pegar essas pedrinhas aqui, então. Já vou fazer duas picaretas. Porque sempre acaba, né, velho? Normalmente as picaretas são embaçadas. Essas picaretas de pedra. Acaba em 2P. Então bora lá pegar já aqui, ó. Peguei já o suficiente. Já vou fazer duas picaretinhas. Aí a gente já volta e já faz a contenção desse iron aqui. Tá vindo um skeleton pra cima de mim. Agora eu peguei aqui isso aqui, ó. Usei esse aqui, ó. Quem me vê? Bicho, o mob me vê. Que? Que o mob me vê? Não é possível. Mano, o bicho me vê. Meu Deus. Calma aí. Caraca, skeleton fila da mãe. Deixa eu pegar isso aqui vazado aqui, mano. Skeletinho me vê. Meu Deus, deixa eu vazar. Zarpando. E corre nele. Ele vai matar, louco. Aí eu vou ter que estudar. Galera, basicamente depois de tudo isso aqui. Depois de pegar os minérios principais e tal. E ficar equipado basicamente com equipamento legal. A gente vai ter que ir atrás de upar, cara. Classe. A gente vai ter que upar essa classe aqui boladamente. Então eu espero que essa classe aqui, Rogue, seja satisfatória e muito boa. Ela basicamente vai entrar rápido na base do Edu, né? Vai destruir rápido a obsidian dele sem ninguém me ver. Por isso que eu basicamente escolhi esses pessoal. Como o Inei e o João. Porque eles são um pouquinho mais espertos. O restante não é tanto assim não, né, mano. Deixa eu já ficar com isso aqui na mão. Beleza, eu pago isso aqui pra cá. Tem um zumbi com uma espada de iron ali. Eu acabei de ver. E eu vou tentar pegar essa espada de iron dele aqui. Vamos ver se eu consigo fazer essa façanha de dropar a espada de iron dele aqui. Enquanto isso, eu já peguei uma invisibilidade aqui. Cadê o zumbi com a espada de iron? Tá aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue dropar essa espada de iron dele. Morra, morra. Dropou? Não, eu dropou uma bota. Que? Que bota é essa, parça? What the hell? Calma aí. Oi de strength e stamina. Que? Caraca, calma aí. Nossa, deixa eu correr. Meu Deus, é muito mob, velho. Esses mobs acabam... Nossa, um mini zumbizinho. Deus do céu, socorre. Deixa eu sumir daqui, mano. Porque o bagulho tá tenso aqui. Nossa, tá preta pro pai aqui. Socorre, pai. Meu Deus do céu, calma. Tá vindo... Nossa, tem um creeper logo atrás de mim, cara. Tem um zumbi logo do meu lado. Meu Deus. Corre. Eu já tenho uma botóila aqui que eu arrumei. Essa botóila aqui vai gerar aquela sustância na ajuda aqui. Deixa eu pegar isso aqui. E eu vou descer aqui pra baixo, né, mano. Deixa eu já cavar aqui, ó. Doipê, doipê, doipê. Cava pra baixo, vai, vai. Beleza, já era, mano. Agora ninguém me pega. Agora eu posso começar, finalmente, a minerar iron. Iron. Agora eu posso minerar iron. Deixa eu colocar isso aqui já. Ai, tem iron ali em cima já. Deixa eu fazer umas tochas pra mim. Porque tá embaçado de tochas aí. Fizemos a tocha, aíada. Coloca aqui, pimba. Fizemos as tochas. Zerou. Agora a gente já pode colocar umas tochinhas aqui, caso precise. No caso ali, tem um iron ali em cima. A gente vai pegar esse iron, cara. Já vamos na contenção do iron, ó, os aqui. Beleza, tem um iron, pá. Já vamos naquela sustância. A gente coloca ele pra cozin, pá. A gente vai precisar de mais carvão, né? Porque o carvão tá embaçado. Tá tenso achar um carvãozinho. Não dá nada. A gente vai indo assim, de pouco em pouco. De pouco em pouco, a galinha enche o papo, né? O famoso ditado, sempre presente aí, cara. Mas bora lá, então. Mas, pessoal. O vídeo vai acabar por aqui. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem. Deixa o seu like, demorou. Espero que vocês aprovem muito, mas muito, muito essa série, cara. Sério, por favor, mano. Eu conto com o like de vocês, então, pra essa série. Eu espero que realmente vocês curtam. E, tipo, deixa o like ser mancada, velho. Por favor, deixa o like pra mim continuar com isso daqui. Pra mim me dedicar cada vez mais nessa série. Porque continuar é óbvio que eu vou continuar. Porque a série é da hora. Tipo, eu gosto. Mas é que tá? Se vocês deixarem o like, eu vou me empolgar com a série. Sacou, parça? E isso vai me ajudar muito, cara. Sério, eu vou ficar, tipo, muito, mas muito feliz. Eu tenho mais Iron aqui, boa. Então, mano, não se esqueça, galera. O like de vocês me deixa hiper, mega, tri-feliz. Eu não fico só feliz. Eu fico muito, mas muito feliz. Então, por favor. Record de likes aí, galera. O vídeo anterior de... Acho que foi de Pokémon Champions. Pegou, acho que, 17 mil likes em um dia. Quer dizer, em 10 horas. Então, tipo, eu nunca tinha pego isso. Acredito eu, eu acho. Nunca tinha pego tanto like em menos tanto pouco tempo, assim, cara. 10 horas pra pegar tudo isso de like. Eu fiquei super feliz. Sério mesmo, mano. Muito obrigado pra vocês aí que deram like. Que não são haters chatos que ficam dando mancadinha com os outros. Xingando os outros aí, né? Mas eu vou te encerrando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe. Deixa o seu like, demorou. Eu vou indo nessa. Beijos. Amo vocês. E eu vou terminando por aqui fazendo umas fornalinha. E eu vou indo nessa. Beijos. Amo vocês. E tchau.